A CIDADE NO BRASIL Sabor desta terra que abraçou o mar. E se um desconhecido de repente lhe oferecer flores? Isso é Impulse. Impulse, desodorizando perfumado para todo o corpo. Agora uma nova variedade, Surprise. Impulse só não a protege de um grande amor. A mais alta recompensa para um produto da maior tradição. Grinalda, vinho verde, qualidade superior. Deixe a rotina para a máquina. Viva o seu tempo livre. E entretanto aí está, toda a louça bem lavada. Veja, cintilante. Sun-Paw, Sun-Líquido, o sistema de lavagem testado e recomendado pelas principais marcas de máquinas. Pulsar Quartes, avançada tecnologia de Quartes. Pulsar Quartes, qualidade superior a partir de 5 mil escudos. Pulsar Quartes, mais de 100 modelos. Foi o Marquês de Pombal o nosso grande renovador político? A nossa história dá a resposta. História de Portugal. Uma grande obra para ler, ver e pensar, dirigida por José Hermano Saraiva. Na compra do primeiro fascículo, receba também o segundo e ainda o primeiro fascículo da nossa oferta especial, Os Descobrimentos Portugueses. A venda em toda a parte, com a garantia Alfa. Vai experimentar. Dentro de uma semana, diga-me os resultados. Está bem. Então, minha senhora, o que tal achou o novo homo? Nem posso acreditar. É fantástico o novo homo. Está branquíssima. Mais branco não podia estar. E esta bata, que cheirinho? Com o novo homo, você vê e cheira a brancura da roupa. Homo, nova fórmula, lava mais branco. Magi, magi, magi. Aproveitar é também a arte de bem cozinhar. Com um pouco de vaca para o porco e magi, faço um ótimo lomo fingido. Num caldo de carne magi, amolecem-se dois pãezinhos. Picam-se as carnes. Juntam-se cebola, salsa, sal, pimenta, noz-moscada e liga-se tudo com ovo. Faz-se um rolo usando pão ralado. Cobre-se com bacon, rega-se com margarina, leva-se ao forno e enfeita-se com feijão verde e cenouras estufadas. Magi, você. A arte de bem cozinhar. Magi. Binaca, viação, com flor e bradozol, o dentífico que dá bi-protecção à sua boca. Binaca, higiene e saúde da boca. Ebro, faz subir o seu negócio. Ebro, uma nova gama econômica robusta. O novo Ebro 3500 kg, agora com maior carga útil. Concessionários em todo o país. Ebro, maior volume para o seu negócio. Se usasse uma Zenith, nada disto acontecia. Zenith, trabalha toda a vida e segura o pingo. Qualidade MLI. Macio. Chique Pivu. Com cabeça articulada. E mais suavidade. Mantém o ângulo de corte sempre corretto para um barbear mais eficiente, mais suave. Chique Pivu. A única com dispositivo de limpeza. Chique Pivu. Mais eficiente, mais suave. Mais da Chique. Mais. Água de Luzo. Agora a embalagem de litro e meio. Inquebrável. Leve. Mais prática. Luzo. Luzo. Água viva e cristalina. Tão natural como a sua sede. Eu sou o Max Burger. Um novo estilo de vida e de alimentação. Rápida, económica e de qualidade. Max Burger em Lisboa, Porto, Cascais e brevemente, mais. Max Burger, o máximo. O bebê é muito vulnerável às alergias. Com todo o seu carinho de mãe, proteja-o na higiene diária com produtos hipoalérgicos, Mustela. Mustela. Os cuidados de que o seu bebê gosta e precisa. A eletricidade é um bem que pode ser um perigo. Um simples toque. Choque. Atenção. Quem muito se risca, faísca. Prudência ausente. Ai, ai, ai. Acidente. Cuidado. Linha no chão. Escuridão. EDP. Eletricidade de Portugal. Entretro. Amém. Amém. EDP.